Conhece alguém que está deprimido ou que já passou pela depressão e tem medo de ter uma recaída? Esse conteúdo especial da psicologia aplicada na sua vida vai te ajudar a não mais entrar em depressão e se tiver em depressão, sair dela. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Aqui no canal do YouTube tem mais de 500 vídeos para te ajudar a se desenvolver, a superar e viver mais feliz. Essa é a primeira vez? Inscreva-se, clica no sininho porque assim toda vez que tiver vídeo novo o próprio YouTube vai te avisar. Tá na fanpage? Aproveita então e compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares para que eles também tenham acesso a esse conteúdo. Pesquisas dizem que em uma família de quatro pessoas, por exemplo, pelo menos uma delas tem depressão, já teve ou irá ter depressão. Então olha aí para a sua família. Se não for alguém da sua família, é você. Então por isso, bora compartilhar esse conteúdo. Mas eu vou contar para você cinco dicas que eu utilizo em processos terapêuticos, que eu ensino nos meus cursos online para você lidar com a depressão e ó, sair dela rapidinho. Dica número um. Entenda que a sua emoção, ela não brota do nada. A sua emoção, ela vem por algo que aconteceu fora de você e você interpretou diferente. Inconscientemente, ou seja, você não tem raciocínio lógico disso, os seus pensamentos podem estar gerando a depressão em você. Não é o seu trabalho que tem esse poder, não é o seu marido, a sua esposa que tem esse poder. É como você pensa, é como você interpreta dessa situação. Então cuidado que são pensamentos depressivos. Observe quais pensamentos você tem e muda esses pensamentos. Dica número dois. Uma pessoa que está em depressão, ela começa a se esconder e não quer mais ter contato com as pessoas, com atividades. Não caia nessa armadilha, só vai aumentar a sua depressão. Faça coisas mesmo que você não tenha vontade. Porque se você fizer, vai mudar a química do seu corpo. Quando a gente está deprimido, o nosso organismo, ele libera neurotransmissores que eu gosto de dizer que são do mal. E aqueles neurotransmissores do bem, serotonina, endorfina, dopamina, que são neurotransmissores da felicidade, do bem-estar e do prazer, eles ficam em baixa. Quando uma pessoa toma um medicamento, um antidepressivo, o seu cérebro começa a liberar mais desses neurotransmissores. Mas às vezes, mesmo a pessoa tomando um antidepressivo, isso não acontece. Ela continua em depressão. Aí só aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose. Às vezes, não é o remédio que vai ser a solução pra você. Faz sentido o que eu tô dizendo? Já deixa aqui pra mim nos comentários, hashtag faz sentido. O que você precisa fazer é, mesmo sem vontade, forçadamente, realizar atividades que vão disparar em você serotonina, endorfina, dopamina. Um exemplo simples. Toda vez que você movimenta a sua articulação, o seu corpo libera serotonina e endorfina. Se você ainda estiver ouvindo uma música que te dá prazer, dopamina. Então, movimente as suas articulações. Seja fazendo uma caminhada, uma atividade física ou uma aula de zumba. Não sei. Movimente as suas articulações que isso vai te ajudar. Dica número 4. Olhe as pessoas que você está se relacionando. Se as pessoas ao seu redor só te puxarem pra baixo, dizerem que você está deprimido, que você não está bem, que você é assim desde criança. Meu Deus do céu, ninguém merece. Dá um basta nesses relacionamentos. Às vezes, sei lá, é alguém muito próximo da sua família e você não pode mandar a pessoa pra aquele lugar que você gostaria. Mas tudo bem, se afasta. Sabe, convive ali por obrigação na educação. Mas busca se aproximar de pessoas que vão te ajudar. Busque participar de pessoas do bem. Pessoas que vão te ajudar a sair dessa. E não pessoas que vão te afundar mais ainda nessa. Agora, se você é a pessoa que convive com alguém que está em depressão e você é a pessoa que fica puxando o outro pra baixo, para com isso. Dica número 5. Se mesmo assim a sua depressão não melhorar, busque ajuda de um profissional devidamente qualificado. Busque um profissional que tenha competência técnica para te ajudar a passar por isso. Para te ajudar a sair dessa. Agora, escolha bem o profissional. Como que você vai escolher? Analisa se esse profissional que você está buscando já ajudou outras pessoas que saíram rápido da depressão. Ah não, as pessoas que, sei lá, fazem terapia com esse profissional fazem por anos. Você quer pagar terapia por quanto tempo? Então você precisa aprender a lidar com isso. Eu lembro de um padre amigo meu que uma vez ele falou assim pra mim. Gi, as pessoas precisam aprender a transformar merda em esterco. Porque na vida sempre vai ter uma merda ou outra. Então busque um profissional que vai te ajudar a saber como transformar a merda em esterco. Vai ter merda? Nunca disse tanta merda num vídeo, mas tudo bem. Vai ter merda? Vai. Mas você pode crescer com ela. Combinado? Pega essas dicas, dá um pé na depressão e viva hoje a sua melhor versão. Tenha pensamentos que te ajudam. Eu dizia pra mim, por exemplo, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu sou uma menina do interior. E essas frases não me ajudavam. E eu mudei o meu diálogo interno, a minha voz interna, sabotadora, pra uma voz fortalecedora. E é por isso que hoje eu escolhi esse quadro que tá aqui do meu ladinho. Eu tenho vários quadros da série Gislene Esquierdo, quadros pra te motivar, pra te inspirar. Inclusive essa é uma dica boa, você ter elementos aí no seu dia a dia que te inspire. E esse quadro aqui, ele diz a minha nova frase. Eu quero, eu posso e eu vou. É isso que eu quero? É. Eu quero sair da depressão? Eu quero. Eu quero ser uma pessoa melhor? Eu quero. Eu quero ser mais comunicativa? Eu quero. Isso vai fazer mal pra alguém que tá ao meu redor? Não. Muito pelo contrário. Então eu posso e eu vou fazer. Então muda seu diálogo interno que eu tenho certeza que vai te ajudar. E aqui do lado eu vou colocar outros vídeos pra te ajudar na sua jornada. Se você estiver no Facebook, você não vê esses vídeos aqui, mas eu vou deixar nos comentários. Combinado? Beijo. E bora se desenvolver porque você nasceu pra ser feliz. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau.